Música Normalmente que você vem pra algum resort aqui na Bahia, você chega no aeroporto, pega um transfer, mas terrestre, né? Então, se você já pegar um aviãozinho pra chegar no lugar, você já tá assim, mais solta, mais... E parece que você já tá preparada pra um lugar que vai ser diferente, que vai ser gostoso. O local é tão romântico, ele é tão charmoso, que acabou meio que tomando esse rumo, né? Meio que automaticamente. A gente tem muita lua de mel, tem muito procurado pra lua de mel. E isso acabou levando ele pra esse lado, sem um hotel mais pra casais. There ain't no need to go outside Quando ele chegou no Brasil, chegou com o intuito desse estaleiro. E aí, depois, morando em São Paulo, ele cansou um pouquinho da cidade da loucura de São Paulo. Então, a gente tava pensando em voltar pra morar na Itália. Mas ele veio vender um barco aqui na Bahia e se encantou com a Bahia, de uma maneira geral. E me perguntou se eu conhecia, né? Porque eu não conhecia. Né? Pelo meu aniversário, nós viemos conhecer. E aí fomos levados ao Morro de São Paulo e lá houve esse amor à primeira vista pro Morro de São Paulo. E depois houveram essas coisas que a necessidade nos levou a buscar outros lugares. O município foi escolhido pelo governo federal como um dos 65 municípios piloto de desenvolvimento turístico. E aí fomos escolhido pelo governo federal como o melhor hotel na Bahia e na Bahia e na Bahia e na Bahia, assolutamente. Nós temos 65% de brasileiros e 35% de estrangeiros. Hoje o maior país é a Anglitera, o segundo Portugal, depois tem os Estados Unidos e na América do Sul e na Argentina. Você aqui tem um tratamento especial. As pessoas te chamam pelo nome. Então você se sente super bem recebido, se sente em casa. Poucas pessoas, que eu acho isso importante. E são pessoas educadas, que você vê que no café, no jantar, você nem conta o que as pessoas estão falando. Então você vê que são pessoas de um nível legal que vêm pra cá, mas não é só casar. É super vale você conhecer a Dias, a própria cachoeira, aquela parada pro almoço, que foi um lugar super nativo. Eu achei que isso também deu um charme todo especial. Eu acho que eles se preocuparam mesmo em preservar a Mata Atlântica. Você vê que o jardim é totalmente nativo. E aí a gente tava dando comida pros miquinhos. Então, é como eu te falei, ao mesmo tempo que é simples, é sofisticado. E ao mesmo tempo que é sofisticado, é simples. É muito gostoso. Eu sei que quando ela disse que ela ia tentar, ela vai 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 tentar, ela vai